Vamos dar um bravo de júbilo ao Senhor! Adore ao Senhor! Com a sua adoração, Senhor Aguante! Tira o pé do chão, vamos de Deus! Mostra a vagância, vem te adorar Meu coração anseia por te encontrar Quero exaltar o Senhor Tu nome Enquanto a glória aqui, encher este lugar Nem um dia, nem uma hora Eu consigo viver Sem Tua presença em minha vida Achei que posso morrer Eu estou apaixonado Carente de amor Quero estar sempre ao seu lado Meu Senhor Sai do chão, povo de Deus! Um milhão pra te dançarei Como na vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido Pra te adorar Um milhão pra te dançarei Como na vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido Pra te adorar Estão nesse som e pra sempre ser Diga com sua vagância Com sua vagância, vem te adorar É o meu desejo Meu coração anseia por te encontrar Jesus Quero exaltar o santo nome Enquanto a glória aqui, encher este lugar Conte-me, menino Nem um dia, nem uma hora Eu consigo viver Sem Tua presença em minha vida Eu sei que posso morrer Eu estou apaixonado Carente de amor Quero estar sempre ao seu lado Meu Senhor Cereca o Senhor! Aleluia! Um milhão pra te dançarei Como na vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido Pra te adorar Um milhão pra te dançarei No mundo da vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido Pra te adorar Estão nesse som e pra sempre serei Vamos lá, Paulo Sérgio, mão do Senhor! Uh oh 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 O Miriam eu te dançarei Como na vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar O Miriam eu te dançarei Como na vida te saltarei Eu faço parte do povo escolhido pra te adorar Estravagante sou e pra sempre ser Estravagante e pra sempre ser Não traga de júbilo, não traga de vitória Celebra o Senhor! Aleluia! Aplausos Aplausos Aplausos